Boa noite, gente. Bom, hoje agora eu vou tentar começar a conversar com vocês assuntos que fogem um pouco de astronomia, eu já estava pensando nisso há algum tempo. Eles estão ligados mais à física, à filosofia. A astronomia é uma ferramenta que auxilia muito a gente a entender isso, mas não é especificamente o tema aqui. Eu peguei uma sugestão de um colega aqui, que escreveu no fórum, pedindo para eu falar sobre viagem no tempo. Acho que isso é um tema muito interessante, porque ele é um tema recorrente para qualquer um. Qualquer pessoa tem esse sonho de viajar no tempo, seja para voltar à sua infância, seja para ir no futuro e tentar descobrir o que vai ser isso aqui, descobrir o prêmio da Mega Sena, não interessa, alguma coisa desse tipo, né? Bom, então eu queria começar a falar com vocês sobre isso, tentando explorar um pouco a ideia, primeiro, do que é tempo. Se vocês pararem para pensar um pouco, como vocês definiriam o que é tempo, né? Bom, tempo seria um intervalo entre duas coisas que se movem, é um relógio que passa. Bom, a física, desde a época de Newton, ela considerava o tempo alguma coisa que era externa, é como se fosse um relógio que está correndo por fora e está empurrando tudo aqui e ele não depende da realidade que a gente tem, né? Então o tempo seria alguma variável absoluta, alguma coisa absoluta que vai correndo e simplesmente as coisas podem ficar paradas ou se movem, mas o relógio continua andando. Ou seja, você poderia imaginar o mundo todo parado e o relógio continua andando e de repente o mundo começa a se mover. Então você conseguiria medir o tempo em que as coisas estavam paradas. Bom, essa ideia, ela é útil, né? É interessante para a gente no dia a dia, o único problema é que não tem fundamento, né? A grande contribuição da teoria da relatividade para o tempo foi exatamente incluir o tempo como uma das dimensões do nosso mundo. Então o que o Einstein fez basicamente foi o seguinte, ele pegou e criou uma norma de distância, o que é isso, gente? Deixa eu explicar. É uma métrica, né? Imagina o seguinte, quando você vai medir alguma coisa, você vai chegar e vai dizer, ah, minha casa tem 3 metros, o quarto de largura. Você usou alguma medida, tá certo? Então você usou um metro, né? Então aquele metro é o mesmo para você, o mesmo para o seu vizinho, o mesmo para o cara que está lá na Austrália. Então isso aí é uma métrica, é uma forma de medir as coisas, né? Uma unidade de medida. Quando a gente mede distância entre objetos tridimensionais, por exemplo, vamos começar no bidimensional. Se eu quero medir uma distância entre dois pontos num plano, por exemplo, o que eu faço? Eu pego e traço, por exemplo, um triângulo retângulo, né? Com esses dois pontos aqui, e aí eu consigo dizer o quê? Pelo teorema de Pitágoras, que a distância entre esses dois vezes aqui, né? É a raiz quadrada da soma desses dois, das duas projeções, né? Então aquele do, do, é, a gente pega, no caso, o valor da hipotenusa, que é a distância, tá certo? Bom, quando a gente usa isso para três dimensões, é a mesma coisa, a gente simplesmente coloca um Δz. Então você tem um Δx² mais um Δy² mais um Δz², tá certo? Aí o Einstein faz uma coisa interessante, ele coloca um troço chamado menos Ict. O que que é isso aí? Isso eu tô tentando me lembrar, tá? Não veio só algum tempo, mas eu acho que era isso aí. Então é o seguinte, esse Ict é o seguinte, ele introduz um número imaginário, a velocidade da luz e o tempo. O problema é o seguinte, você observa que isso aqui é negativo. Esse espaço aqui é o que a gente chama de hiperbólico, tá certo? Hiperbólico. O que acontece é que essa fórmula, então, ela faz com que o tempo seja uma percepção local. Ele não é mais absoluto, não é mais um relógio que fica rodando, 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 sem... é por fora da gente. Ou seja, eu não consigo chegar e dizer que 10 horas e 26 minutos aqui é 10 horas e 26 minutos numa estrela Alpha Centauri. Eu não tenho como ter um relógio que rode nesses dois caras simultaneamente, garantindo um tempo universal. Na realidade, a gente vai ter sempre percepções de tempo. Então, o que acontece? Eu estou tentando simplificar a explicação aqui para não ficar um negócio muito tenebroso, mas é mais ou menos isso que eu falei. Então, o que ocorre? O que ocorre é que o Einstein colocou, então, o tempo como parte da nossa... do nosso espaço. E por isso chama espaço-tempo, tá certo? Bom, esse espaço-tempo que ele colocou, essa equação que eu coloquei aqui, basicamente, isso é o que a gente chama de teoria restrita da relatividade. O que ela faz? Eu vou botar uma outra fórmula aqui para vocês. Eu não me lembro de tamanho, mas acho que a velocidade é assim. V igual a V0 que multiplica a raiz de 1 menos V2 sobre C2. O que é isso aqui, essa fórmula aí? Essa fórmula aqui, simplesmente, é uma que a gente chama de transformação de Lorentz. Na teoria da relatividade restrita, a gente... como você não tem um relógio absoluto, a percepção de comprimento, de tempo, ela varia de acordo com o observador. Na teoria da relatividade restrita, todas as referências, elas não são aceleradas, ou seja, elas estão em movimento retilíneo uniforme. É como se você tivesse um espaço indo sozinho, sem atração gravitacional, sem nenhuma força. Então, esses frames que têm essa relação, que são inerciais, eles observam o tempo e o espaço de um jeito local. Por isso que a gente chama, em teoria da relatividade, que a teoria da relatividade é uma teoria local. Ela não é uma teoria em que o tempo é o mesmo para todo mundo. Então, como que isso acontece na prática? Vamos imaginar, por exemplo, que você está num trem e tem um outro trem vindo na tua direção. A gente aprende no colégio que quando um trem está indo naquela direção a 20 km por hora e o cara está vindo a 20 km por hora, que eu que estou em cima do meu trem ali, eu não estou sendo acelerado, eu não sinto nada. Eu estou como se fizesse parado num avião ou alguma coisa assim. E eu vejo outro cara vindo a 40, que é a soma do meu com dele. Tá certo? Bom, o que a teoria da relatividade mostra pra gente é que isso não ocorre. Por quê? Porque ela só tem um postulado. Ela parte de um princípio. O princípio da teoria da relatividade é que a velocidade da luz C no vácuo, ela é a mesma em qualquer referencial inercial. Então, se você tem qualquer cara viajando sem ser acelerado em várias direções diferentes e tem a luz, todo mundo vê a luz na mesma velocidade. Ora, então o que significa isso? Significa que se eu estou indo a 80% da velocidade da luz na direção de um trem, e o cara está vindo pra mim na direção de mim a 80% da velocidade da luz, eu não vou ver ele vindo a 1,6 vezes a velocidade da luz. Eu vou ver ele vindo a 0,98, qualquer coisa. Essa fórmula que eu escrevi pra vocês aqui é o que calcula isso. E é fácil de ver, porque você pega a velocidade do cara dividido por C ao quadrado, 1 menos essa, e isso aqui é o que vai corrigir a velocidade, o comprimento. Aí eu não me lembro de cabeça, porque tem um que é invertido aqui, aí tem que ver a fórmula no livro. Mas o que acontece é o seguinte. Então, o que tem aí nessa história? O que tem aí nessa história, então, é que o tempo virou uma coisa local. Como o tempo virou uma coisa local, ele não é mais absoluto, tá certo? E a gente, e ele só anda pra frente, né? Ele só anda pra frente. Eu não vou entrar aqui na teoria geral da relatividade, pelo menos por enquanto, né? Depois talvez a gente volte. Mas aí eu tenho que introduzir um outro conceito. Tenho que introduzir um outro conceito. Que é o seguinte. Por que que o tempo anda pra frente? Então é o seguinte, a gente chama isso de flecha do tempo. Flecha do tempo. Tá certo? É uma coisa curiosa, porque quando a gente olha todas as equações da física, você pode pegar a equação de Schrödinger, que é a mecânica quântica, você pode pegar a teoria da relatividade, você pode pegar o que você quiser. Não tem equações de Newton. O tempo pode andar pra frente ou pode andar pra trás na equação. Tanto é que você pegando um dado de hoje, você pode ver o que aconteceu há 10 anos atrás ou prever o que vai acontecer dali 10 anos na frente. Então, não existe nas equações físicas dos modelos que a gente tem uma flecha de tempo. E é curioso por que que o tempo só anda pra frente. Por que que a gente não consegue andar pra trás, né? Bom, vamos pensar um pouco. E vou ensinar pra vocês um conceito interessante. Existe um conceito que tem origem lá no século XIX, por ali, é chamado entropia. O que que é isso? Vamos dizer, pra simplificar aqui, entropia é o grau de organização das coisas, tá certo? Então, a entropia é grande quando as coisas estão bem desorganizadas. E a entropia é pequena quando a coisa tá bem organizada. Então, se você chega num quarto e tá tudo zoneado, a entropia é grande. Quando as coisas estão todas arrumadinhas, a entropia é baixa. Bom, o que que é isso? Uma das explicações que a gente tem, a segunda lei da termodinâmica, ela estabelece que, eu não vou falar ela de forma muito precisa, senão vai ficar confuso pra vocês aí. Mas, ela estabelece de uma forma mais ou menos genérica, que é o seguinte, que a entropia tende a ficar estável ou aumentar com o tempo. Essa é a segunda lei da termodinâmica. Ou seja, ou as coisas ficam do jeito que estão, ou elas se desorganizam mais. Tá certo? Espontaneamente, né? Então, e a gente pode observar na vida que é isso que acontece, né? Então, você deixa alguma coisa em casa e não dá manutenção, aquilo tende a decair. Você deixa uma roupa, não lava, aquilo vai apodrecendo, vai... Tudo é assim. Então, se a gente não comer, não respirar o tempo todo, a gente morre e vira pó. Então, é... Mas por que que essas coisas acontecem desse jeito, já que as leis físicas não dizem isso? Bom, uma das interpretações possíveis pra isso é uma questão de probabilidade, né? Então, o número de estados que uma coisa tem organizada... Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui. Imagina, por exemplo, que eu tenho o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E eu posso colocá-los aqui em várias ordens. 2, 1, 3, 6, 5, 4, 6, 3, 1, 2, 4, 5 e assim por diante. Ora, o número de combinações em que a sequência é crescente é uma só. O número de combinações que eu teria aqui seria enorme, tá certo? Então, o que que acontece? A gente observa que pra estar organizado, a chance daquilo acontecer, se você jogar no dado, ela é pequena. Então, a explicação de por que você não morre asfixiado na sua sala, é porque a chance que todas aquelas moléculas no ar ficarem no canto da sua sala por 5 segundos, ou por meia hora, é muito pequena. É tão pequena, seria da ordem de, sei lá, várias idades do universo. A chance é tão pequena que você pode ficar tranquilo, que você vai entrar e vai ter ar pra você respirar. Então, observa que existem processos em física que a gente chama de processos não reversíveis, tá certo? A vida é um exemplo de processo não reversível. Não reversível. Quem tiver curiosidade sobre esse assunto, vai num cara que é um meio papa nisso, que é um tal de Ilia Pregogine. Então, esse cara estudou muito esses processos não reversíveis e tal. E, na realidade, a ideia do processo não reversível é exatamente a flecha do tempo. É porque as coisas não voltam. Então, a questão de viagem no tempo, ela é muito complexa. Por quê? Porque o máximo que você pode fazer realmente é o seguinte, eu vou explicar aqui pra vocês. Agora, vamos falar um pouco sobre a teoria geral da relatividade, pra eu explicar o que é um buraco de minhoca, o que é um buraco negro, e vocês entenderem aonde que entra essa coisa do tempo aí, né? Bom, o que acontece é o seguinte. A teoria geral da relatividade, ele pegou a teoria restrita, a teoria, vocês lembram, eu falei a teoria restrita da relatividade, ela é pra referenciais inerciais, ou seja, são referenciais que não são acelerados. Quando você acelera, aquela conta já não funciona mais. Então, o que o Einstein fez foi o seguinte, ele fez uma equivalência. Eu acho que eu já expliquei em outro vídeo isso pra vocês, sobre essa questão de você ter uma equivalência numa aceleração provocada por uma força e provocada pela gravidade. Se você tá dentro de um elevador, você nunca sabe se aquilo tá sendo empurrado por alguém ou se, de fato, tem um planeta ali embaixo que tá te atraindo. Ele usou essa equivalência, né? E ele montou uma equação, que eu não me lembro aqui de cabeça, é 8πg. Tem um monte de coisa aqui, era métrica, é 8πg, qualquer coisa eu não me lembro de cabeça da equação da teoria geral da relatividade. Mas essa equação da teoria geral da relatividade, o que ele faz, ele pega e diz que a curvatura do espaço-tempo, ela é conectada à massa. Ou seja, a presença de massa curva o espaço-tempo, distorce o tempo e o espaço. Por causa disso, o que acontece? Antigamente, na teoria de Newton, você imaginava que o Sol tava aqui, a Terra tá aqui, tá certo? E ela tá girando em todo o Sol, porque o Sol atrai a Terra, a massa atraindo massa, né? Lei de Newton. O que o Einstein diz é que ele, na realidade, ninguém atrai ninguém. Ele diz que o Sol distorce o espaço-tempo aqui em volta. E de tal forma que o caminho, que é o caminho de menos energia que você vai percorrer, é exatamente esse que dá aqui em volta. Como que isso acontece? A gente poderia olhar isso aqui através de uma coisa desse tipo aqui, assim, ó. Imagina isso aqui, um pano, né? Imagina agora que esse pano, ele é mole aqui, né? Ele cai, meio que cai aqui, né? Então, fica aqui a bola aqui no meio, faz assim, afunda, né? E você fica aqui em volta com uma área que tá afundada. Se você pegar uma bola e jogar pra cá, nessa direção, imaginar que não tem atrito, ela vai ficar girando aqui. Então, é nesse sentido que os planetas giram em torno do Sol. É porque, na realidade, o Sol deformou o espaço-tempo, a massa dele, e faz com que o menor caminho, em vez dele ir reto, num movimento retilíneo uniforme, ele simplesmente fica dando volta aqui. Tá certo? Bom, o que pode acontecer? O que pode acontecer é o seguinte. O que é um buraco negro? Bom, o buraco negro, ele acontece quando você tem uma estrela supermassiva, tá certo? Porque como é que uma estrela funciona? Uma estrela funciona através de um equilíbrio entre a pressão que sai da energia que vai saindo, dos fótons que vão saindo, das partículas que vão saindo, contra a atração gravitacional da massa que tem a estrela. Então, a estrela é exatamente do tamanho aonde essas duas coisas se equilibram, tá certo? Então, enquanto ele tá juntando hidrogênio com hidrogênio, fazendo fusão nuclear, transformando em hélio, nesse momento ele libera energia, fótons. A pressão desses fótons pra fora empurra a massa pra fora e a massa é atraída gravitacionalmente pelo próprio peso, pela própria massa que tá lá dentro. Então, quando isso acontece, essa posição é a posição de equilíbrio da estrela. Quando o combustível da estrela acaba, o hidrogênio acaba, e aí o hélio tem que se fundir, carbono e assim por diante, as temperaturas necessárias pra fusão são cada vez maiores. Algumas estrelas não chegam nessa temperatura, elas vão apagando, é o sol. Não vai chegar, vai virar uma anã branca, ele não vai chegar a explodir. Mas quando a estrela tem massa demais, ela pode acontecer que, nessa parte final aí, de conversão dos átomos mais pesados, ele simplesmente, de um momento pro outro, há um colapso. Nesse momento que há um colapso, como se a energia não saísse mais, porque não tá saindo mais fóton, a massa vem com muita força. Bom, são fenômenos aí mais complexos, como é que essa estrela explode, mas no final das contas, ela pode, o núcleo dela pode virar um buraco negro, porque o buraco negro seria aquela atração de massa, de uma tal forma, que nenhuma força é capaz de botar aquilo pra fora. Então aquilo vai se atrair, entra, 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 até uma singularidade. Singularidade que a gente chama, é como se fosse o infinito, é um negócio intermínio. Bom, o que acontece? Isso a gente chama de buraco negro. Chama de buraco negro por quê? Porque a massa lá, a força lá, é tão grande, que nem a luz consegue sair. Então a gente nunca vai ver um buraco negro, porque ele é preto. Nada sai dele. Você vai conseguir ver, porque em volta dele, vai estar a maior loucura, ele engolindo aquela massa toda, brilhando, quando tá entrando, mas na hora que entra, ficou preto. Bom, aí o que que acontece? esse buraco negro, então, ele é equivalente, como eu tinha desenhado aqui, ele é equivalente, a você ter um negócio desse aqui, que cai aqui assim, né? Só que, o espaço-tempo, ele pode ser curvo, de uma tal forma, tá certo? E essa curvatura aqui, em distâncias muito grandes, né? De tal forma que esse buraco negro aqui, ultrapassa, e passa pro outro lado aqui, isso aqui é o que a gente chama de buraco de minhoca, que é o que? É você, num determinado momento, você tá nesse ponto do espaço-tempo, e no momento seguinte, você sai do outro lado do espaço, como se fosse uma viagem instantânea pelo espaço, na verdade, não é porque você tá atravessando aqui, essa malha, né? Mas observa que, em nenhum momento que isso acontece, você tá voltando no tempo. O máximo que tá acontecendo, é que você tá saindo, se existisse um relógio universal, por exemplo, você tá aqui no tempo zero, você demoraria um tempo, ter mil, pra chegar desse lado aqui. E de repente, através do buraco de minhoca, você chega aqui em T1. Mas observa, que o T1 não é menos um, você não consegue ir pra trás. Então, se vocês quiserem entender, por que a viagem do tempo, não pode funcionar, e por que a viagem do tempo, aparentemente, é uma coisa impossível, vocês leiam do Ilia Prigogine, acho que tem livros aí, que você pode pegar em português aí, que fala sobre isso, Processos Irreversíveis, vocês vão entender, por que a viagem do tempo, é uma coisa que é muito legal no filme, mas na vida real, aparentemente, ela não existe. mas eu vou tentar ir um pouco mais fundo aí. Agora a gente vai realmente viajar na maionese. Vamos então, porque isso aqui é o que eu vou falar pra vocês aqui, é pesquisa que eu faço mais recente. Então isso aí é coisa mais de pesquisa mesmo. Não tem nada a ver com nada que eu li em lugar nenhum, não. O que acontece é o seguinte, tudo leva a crer que o tempo, é o que a gente chama de emergência. O que é emergência? Emergência é um conceito muito importante, que eu recomendo a vocês de dar uma olhada, ir na Wikipedia, ou qualquer lugar que esteja o acesso de vocês aí, pra vocês entenderem melhor. Mas a ideia basicamente é o seguinte, emergência é o seguinte, imagina que você tem um monte de tijolos, em cima de uma mesa, centenas, e de repente você monta, por exemplo, um prédio, e dentro daquele prédio existem salas, e as salas se comunicam umas com as outras, com uma determinada função. Observa que parece que tem uma regra nesse nível acima, que não está presente nos tijolos que você tinha. Tá certo? Então parece que aparece uma realidade que ela não estava presente na base, ou seja, pela base eu não consigo prever o funcionamento daquele fenômeno. Você tem dois tipos de emergência, você tem uma emergência que eles chamam de epistemológica, que é uma questão de conhecimento, e a outra é ontológica, que é a essência do que a coisa é. Bom, basicamente, o que eu diria para vocês é que na minha pesquisa sobre o tempo, as últimas conclusões que eu cheguei foram as seguintes, é que o tempo na realidade é uma emergência. O tempo, ele apareceu. Parece meio estranho isso, mas eu vou tentar explicar para vocês de uma forma mais simples. É o seguinte, um dos problemas clássicos que a gente tem em filosofia é um problema que a gente chama problema dos universais. Esse problema, ele é muito atacado na Idade Média, né? E ele basicamente é a ideia das categorias das coisas. Então é você chegar e dizer, será que existem coisas mesmo que são diferentes das outras? Ou será que isso aí é invenção nossa? Vou dar um exemplo para vocês. Você diz que isso aqui é uma caneta, tá certo? Uma caneta. Então isso aqui a gente chama de um universal, uma caneta. Porque existe caneta de todos os formatos, existe caneta de todo o tamanho. Mas se eu botar uma caneta para você do tamanho de um prédio, por exemplo, você vai chamar isso de caneta? Talvez não, talvez você se chame de escultura. E aí o que acontece? Quando você vai transformando uma coisa na outra, você vai perceber que você não tem nenhuma delimitação muito clara do que realmente é uma caneta. Então você vai dizer, caneta é o que escreve, mas lápis também escreve. Não, mas caneta escreve com tinta. Mas aí você vai ter coisas que fazem com tinta também, que escreve, um pincel, e não é uma caneta. Então você vai observar, se você pensar bem, que praticamente nada, ou nada do que você pensa que você sabe, na realidade faz algum sentido. porque simplesmente são categorias que a gente cria, a gente usa no dia a dia, porque no nosso domínio de tempo e espaço e de comunicação, a gente consegue fazer sentido naquilo. Mas aquela coisa não tem uma existência própria, não tem uma característica própria, no sentido de que isso aqui é um indivíduo. Até que ponto isso aqui poderia ser classificado com uma caneta? pode ser uma questão de convenção, uma questão de linguagem. Bom, mas qual que é o ponto aí? O ponto é o seguinte, o ponto é que é que quando a gente a gente pega um dos pilares da mecânica quântica, que é o princípio da incerteza de Heisenberg, o que é o princípio da incerteza de Heisenberg? Ele diz o seguinte, existem alguns duais na natureza, como por exemplo, energia e tempo, quantidade de movimento, velocidade e posição. Esses duais aqui são tais que se eu pegar e multiplicar o erro da medida de um vezes o erro da medida de outro, esse troço vai ter que ser maior do que um determinado número, que a gente chama de constante de Planck. Bom, o que acontece? esse princípio da incerteza, que eu fiz aqui só uma simplificação para vocês, tá? Esse princípio da incerteza, ele diz para a gente, em outros termos, que ou você sabe com precisão, se você sabe com precisão onde alguma coisa está, você não tem a menor ideia para onde ela está indo. E se você sabe para onde ela está indo, você não tem a menor ideia onde é que ela está. Por quê? Porque a precisão de um significa o total desconhecimento do outro. Bom, nesse caso, se a gente pegar e voltar no tempo, a gente pegar o tempo atual e voltar até o Big Bang, o que a gente vai perceber é o seguinte, então vamos retroagir no tempo. Quando a gente olha no Hubble, a gente vê o Hubble Deep Field, aí a gente olha isso e vê aquelas galáxias ainda em formação, mostrando que ali você não tinha muitas galáxias elípticas, galáxias velhas, isso é mais uma evidência de que na realidade o universo naquele momento era um universo jovem. A gente vai mais além e vê, por exemplo, a emissão de fundo, de fundo, que a gente detectou com COB, com WMAP. Então é o seguinte, a gente consegue ver, então, a última visão que a gente tem, que é aquele negócio que está um pouco acima do zero absoluto de temperatura e a gente vê aquelas pequenas irregularidades e a gente, então, supõe que dali pra frente o universo acompanhou aquelas irregularidades que teriam uma origem e uma incerteza quântica. Mas, indo mais a fundo ainda do que isso, a gente tem um período que hoje se especula pode ter ocorrido uma grande inflação, inflação do espaço-tempo. Então, em determinado momento, aquele era muito pequeno, de repente, quase que instantaneamente, o negócio dá uma expansão do espaço-tempo enorme e aquela densidade de energia que era absurda, ela começa a diminuir de forma muito acentuada no universo e começa a dar origem à formação de partículas de níveis de energia menor. E essas partículas de níveis de energia menor são as partículas que a gente vê hoje que somos nós. Tá certo? Bom, mas onde é que eu quero chegar? É que se você voltar pra trás do tempo, você vai ver que com a dimensão de que o universo tinha, a posição e a velocidade das partículas era absolutamente indeterminada. Isso significa o quê? Que o tempo, ele só começa a aparecer quando as coisas começam a se definir. Então, é como se, por exemplo, eu olhasse um céu todo embaçado e, de repente, eu vou botando no foco a lente e aquela nuvem vai ficando cada vez mais precisa, mais precisa, mais precisa, até o momento que eu vejo. Aí eu vejo uma árvore aqui, uma árvore ali. Quando eu vejo uma árvore aqui, uma árvore ali, eu consigo medir. Nesse momento, o tempo está visível. Antes disso, a gente não via tempo porque a gente não conseguia determinar coisa nenhuma. Não tinha nenhum relógio rodando. Tá certo? Bom, então o tempo é uma emergência. O tempo, ele não existe. O tempo é simplesmente um fenômeno que aparece no momento em que a densidade de energia baixa muito e as coisas estão tão lentas que no tempo de observação da gente, a gente consegue criar um relógio. Bom, mas aí você tem aquela pergunta que vem por trás e aí eu vou mais fundo ainda, né? Então agora a gente vai mais fundo, que é um paper que eu estou escrevendo aí. Então, a gente vai mais fundo. Vamos imaginar, então, que... que está ok. Tá, então o tempo surgiu, o tempo é uma emergência, mas por que que ele aparece? Por que que essas coisas acontecem? Por que que as coisas se movem? Por que que simplesmente elas não ficam paradas? Por que que tinha uma energia e por que que essa energia acontece esse tipo de coisa, né? Bom, a gente está muito longe de saber. Mas a ciência nunca vai descobrir o que que é isso. Por quê? Porque a ciência tem limites. A filosofia não tem. A filosofia é só a imaginação da gente. Mas a ciência tem limite. Por que que a ciência tem limite? Eu vou tentar explicar pra vocês de um jeito bem simples. A ciência tem limite porque a ciência apesar de muita polêmica com relação à existência realmente de um método da ciência então o método científico vai pegar o Dejo Calpop aí pega um meio anarquista de Feira Bende e você tem vários caras que trabalharam com esse tipo de coisa, né? Então você tem uma série de teses em cima de como a ciência tem um método ou não. Mas basicamente eu diria pra vocês que a ciência ela se baseia em alguns princípios e o princípio que a ciência se baseia é basicamente eu pegar dados eu pego esses dados eu monto uma teoria em cima desses dados faço previsões se enquanto as previsões vão batendo eu mantenho a minha teoria no momento em que aquelas previsões não baterem mais eu vou tentar montar uma outra teoria que encaixe os dados ciência é isso isso nunca vai chegar a nenhuma verdade por quê? Bom, é simples por causa do que a gente está falando do próprio tempo ora se você só vê o passado mesmo que você tivesse uma máquina absurdamente precisa de ter de alguma forma todos os dados do passado eu não vou nem entrar no método isso é impossível teria que explicar de uma outra forma pra vocês mas vamos fingir que fosse possível se você tivesse essas possibilidades todas mesmo assim amanhã poderia acontecer algo completamente imprevisível e faria com que esse modelo que você fez ele só servisse pro tempo que você que você usou tá certo? então como você tem um tempo pra fora um out of sample que a gente chama né cada vez que vem um dado esse dado no máximo ele vai confirmar a sua ideia mas você nunca vai ter certeza dela a ciência não é capaz de ir pra fora das próprias informações das quais ela depende apenas uma área do conhecimento humano é capaz de fazer isso é a filosofia tá certo? e é na filosofia ou melhor na metafísica né é que a gente consegue pegar ideias lógicas ou pegar procedimentos racionais modelos hipóteses e tentar trazer isso de um lado enquanto a ciência avança do outro a resposta final nós nunca vamos ter isso sempre vai ser alguma forma de crença ocorre que quando você tem uma crença baseada em muitas evidências baseadas em um processo racional e baseadas no fato de que você não encontra outras explicações similares aquilo te dá uma certa confiança que você tá no caminho certo bom depois de fazer esse resumo furioso aí eu vou tentar explicar pra vocês então o que que provavelmente é de fato um tempo ou melhor da onde ele vem da onde vem essa emergência da onde vem essa energia o que eu vou falar pra vocês aqui não tem nada a ver com a ideia lá do Tegmark do universo matemático nada disso é bem diferente tá a visão dele é uma visão bem ligada a física e matemática a visão que eu vou botar pra vocês aqui é um pouco mais complexa ela é mais metafísica do que a visão dele o que a gente vê é o seguinte existe uma coisa muito curiosa aparentemente aparentemente a matemática é uma ferramenta incrivelmente adequada pra gente usar pra gente entender a natureza isso é uma coisa esquisita não é um não é uma coisa muito óbvia não deveria ser assim necessariamente você ter uma ferramenta que é puramente abstrata como a matemática e de repente eu conseguir aplicar isso a fenômenos físicos e aquele troço ser muito útil pra mim pra explicar isso não é uma coisa assim óbvia tá certo bom então o que acontece eu vou tentar explicar pra vocês aqui bem rapidamente isso aí no futuro eu posso até fazer um vídeo detalhando mais mas quando a gente olha os números nós podemos classificar os números de várias formas mas eu vou separar eles em duas que são bem interessantes uma é o conjunto dos números naturais tá certo então dependendo de como você considera 1, 2, 3 até n tá ok o outro é o conjunto de números racionais que são frações tá certo frações e você tem um conjunto de números reais que inclui as racionais e exclui racionais e assim por diante bom o que acontece é o seguinte um cara um matemático que acabou louco o cara que vem com esse troço ele fica louco então cuidado quando você for mexer porque isso aí todo mundo consegue pensar nessas coisas sem ficar doido não é um cara fantástico um sujeito chamado Jorge Cantor é esse cara inventou a ideia dos números transfinidos ele trabalhava com infinito ele tentava entender infinitos eu não vou usar esse vídeo aqui explicar pra vocês exatamente o que é isso mas vou acreditem no que eu estou falando e depois pesquisem e vejam melhor mas o que ele diz em alguns termos é o seguinte é que esse conjunto de números aqui inteiros e racionais ele tem um grau de infinito que é diferente do conjunto de números reais ele usa um processo chamado diagonal de Cantor então vocês podem procurar sei lá em livro aonde vocês quiserem e que vocês vão entender como é que ele mostra que esse infinito aqui é diferente desse e ele tem uma hipótese que nunca foi provada até hoje chamada hipótese do contínuo tá certo aonde ele diz que entre esse infinito e esse infinito não tem nenhum outro só tem esses dois tipos só tem esses dois de tamanho não de tipos mas de tamanho entre um e outro então é que um é a potência bom, vocês vão ver isso aí como é a potência do outro bom, o fato é o seguinte é que baseado nisso a gente vê que no nosso quando a gente vai fazer contas a gente então a gente vê dois aspectos que são fundamentais o primeiro conjunto de números é o que a gente chama de discreto por que é discreto? porque eu consigo contar, por exemplo canetas isso aqui é uma, duas, três e não interessa se o número é muito grande mas ele é discreto é separado um do outro os números reais eles não são discretos eles são contínuos a hipótese o nome é a hipótese do contínuo é que não existe nada entre um ponto ou outro ou seja, ele cobre a superfície completamente ele cobre todas as possibilidades bom o que eu diria para vocês é mais ou menos o seguinte imaginem um universo numérico isso aí não é massa isso é ideia tá certo? então eu vou falar ideia imagina um universo que é contínuo tá certo? contínuo ele é representável por operações contínuas agora imagina que o único universo realizável é o discreto por que? porque se o universo fosse contínuo ele não poderia existir porque ele por exemplo ele viraria um ralo então por exemplo eu poderia dividindo dividindo tipo um buraco negro que vai ir sem fundo e aí vocês vão entendendo bem por que esses sistemas numéricos afetam a física porque quando você entra na teoria da relatividade geral o sistema numérico é real e quando você entra num sistema numérico real desse tipo você chega a singularidades mesmo aquele troço vai é infinito é zero é um negócio que não termina nunca no caso de sistemas discretos isso não é possível acontecer porque nos sistemas discretos ilimitados o número de possibilidades que você tem ele é limitado não interessa se esse número é N é gigantesco mas ele tem um limite tá certo? ele tem um número não interessa qual é o número mas ele tem um número ele é o que os caras do Aristóteles os caras pensavam em termos de infinito potencial e não infinito real a ideia do infinito real como um número é uma coisa mais recente do século XIX antigamente a ideia do infinito era alguma coisa que ia indo e não terminava mas não era a ideia de que tinha um troço que era infinito que representava uma coisa lá no fundo então o que que acontece observa só quando eu tenho que fazer uma operação imagina que esse número aqui é inteiro tá certo? são os números inteiros aqui ó 1, 2, 3 eu tô mapeando aqui 5, 6, até N imagina que eu tenho uma operação que eu tenho que realizar aqui fora que é 3 dividido por 2 esse número seria 1.5 tá certo? bom esse número 1.5 ele não é representável nesse domínio qual é a única forma que você tem de representar 1.5? é você ficar mudando hora por exemplo 3 hora 1.5 hora por exemplo você pega assim hora é 2 hora é 1 hora é 2 hora é 1 hora é 2 hora é 1 quando você olha isso no tempo isso é exatamente 1.5 então o movimento das coisas aparentemente as coisas se movem por um problema de correção ou seja há uma representação externa abstrata que é do que é possível mas não é realizável o que é realizável é limitado como o que é possível tá por fora o limitado tem que se mover pra mapear esse possível dentro dele e isso só acontece com a dinâmica por quê? porque aí eu consigo transformar esse infinito nesse outro aqui não no tempo no que a gente chama de tempo não seria o tempo como a gente conhece porque o tempo seria uma emergência das partículas e tal mas eu acho que eu dei uma ideia pra vocês assim muito louca é só pra vocês não pensarem que o assunto de astronomia e tal é aquele assunto assim só superficial a gente pode ir muito fundo nisso aí pra tentar entender a natureza e a gente tá aqui pra isso a gente não vai saber a gente vai morrer sem saber mas nós estamos condenados a tentar então eu espero que eu não tenha confundido vocês com tantas coisas estranhas aqui né e também não sei se as pessoas em geral tem interesse em tão fundo assim com relação a natureza dessas coisas eu apenas convido vocês no final a ler um fragmento de um filósofo pré-socrático chamado Anaximandro né que eu acho que eu acho se você lê aquilo ali você entende bem ele diz que a essência do universo é o apeiron o indefinido né e aí num fragmento dele ele diz que as coisas elas não eram e elas passam a ser e depois elas voltam a ser o que elas não eram ou seja é como se você olhasse o mar tá certo e de repente dali surge uma onda no momento em que ela tá grande todo mundo vê aquela onda só que ela volta a mar e desaparece como onda então qualquer coisa que é o é por um tempo limitado e há um jogo dinâmico transformando coisas em nada nada em coisas foi isso que eu tentei mostrar aqui pra vocês e essa visão já foi já tinha sido imaginada por um sujeito há dois mil e seiscentos anos atrás pra isso ele não precisou fazer conta bastou usar o raciocínio né então boa noite obrigado